Olá pessoal, tudo bem? Então, eu quero muito refletir sobre os conceitos de segurança no trabalho e na sua empresa. Na nossa empresa, no nosso dia a dia. Eu quero muito fazer essa reflexão. Quanto custa para a sua empresa a segurança do trabalho? Quanto custa a sua empresa a visão voltada ao setor de segurança do trabalho? Quanto custa para a sua empresa a integridade física e moral das pessoas em relação à segurança do trabalho? Quanto custa? Nós precisamos saber quanto custa, porque o setor de segurança do trabalho, junto com o RT, vem sofrendo ainda muito nesses dias atuais. O RT, ele vem sofrendo muito, o TST vem sofrendo muito, o SESMIT vem sofrendo muito. O Serviço de Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente vem sofrendo muito ainda, porque muitas das empresas, muitos dos gestores ainda não entenderam o quão é importante essas atividades, esses setores dentro das suas respectivas empresas. Eu, como técnico em segurança do trabalho, sinto-me privilegiado, porque na empresa onde atuo no momento, eu sinto-me que estou no lugar certo, na hora certa, porque nós profissionais precisamos ser vistos como tal. Você não pode ter um técnico em segurança do trabalho somente para manter aí uma legalidade, uma obrigação jurídica. Quando se torna uma obrigação jurídica, você está direcionando a sua empresa por caminho errado, e talvez por uma fatalidade. A sua empresa pode estar morrendo, a sua empresa pode estar cada vez mais se afundando. Talvez a sua produtividade está em excelência, talvez a sua produtividade está acima de qualquer coisa na sua mente de gestão. Mas é um erro fatal. Isso também faz parte de uma estatística de acidente, porque todo acidente, quando ele convém, todos os lucros que você adquiriu, isso diante de um óbito, você vai perder tudo. Isso diante de uma doença, de uma sequela, de um acidente grave, você vai perder tudo. Quantas e quantas empresas têm perdido o seu capital por causa dos acidentes no trabalho?